Está morto! Pelo amor de Deus! Por que está na polícia? Tudo nos carros novos aí! Oh, oh! Cadê rapaz? Não tem como te chamar lá não? Está na polícia a gente! Isso aqui está doido! Deixa o cara bater e depois vai fazer o irmão revolver! Serve aí! Não! 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 Não está de sinora? Está ligado! Está ligado! Porra é essa? Não está de sinora minha vida! Filma aí! Está daí rapaz! Não! Não! Pronto! Não! Deixa o meu carro! Liga pra transsédio aí! Liga pra transsédio! Não! Goste! � snorgo tão gridurante! Tá ligado pra isso aí! Ligaram para a polícia.